Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Do sol nascente ao corrente, cantai, fiéis neste dia, ao Cristo Rei que por nós nasceu da Virgem Maria. Altor feliz deste mundo, tomou um corpo mortal. A nossa carne assumindo, livrou a carne do mal. No seio puro da Virgem, entrou a graça dos céus. Em si carrega um segredo, sabido apenas por Deus. O castoceio da Virgem se faz o templo de Deus. Gerou sem homem um filho, o autor da terra e dos céus. Nasceu da Virgem o filho, que Gabriel anunciou. Em quem no seio materno, João o Batista exultou. Não recusou o presépio, foi sob o feno deitado. Quem mesmo as aves sustenta, com lente foi sustentado. Nos céus coros se alegrão, os anjos louvam a Deus. O pastor se mostra aos pastores, quem fez a terra e os céus. Louvor a vós, ó Jesus, que de uma Virgem nascestes. Louvor ao Pai, ao Espírito, no azul dos passos celestes. A quem vistes, ó pastores, anuncia e nos dizei. Quem na terra apareceu, nós vimos um menino e os anjos a cantar. E a louvar nosso Senhor, aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo. Para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida. E por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida. E elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada. Como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios. Ao cantar para vós, meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A quem vistes, ó pastores. Anuncia e nos dizei. Quem na terra apareceu. Nós vimos o menino e os anjos a cantar E a louvar nosso Senhor Aleluia Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova De uma grande alegria Nasceu hoje para vós O Salvador do Universo Aleluia Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizei o Senhor Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fogo e calor, bem-dizei o Senhor Frio e calor, bem-dizei o Senhor Frio e calor, bem-dizei o Senhor De hada e frio, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Raios e calor, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Ilhas e terras, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas da terra, bem-dizei o Senhor Mães e rios, bem-dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor Raça-nos do céu, bem-dizei o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor Almas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes, bem-dizei o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asarias Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltaio pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Bendito sois, Senhor Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova De uma grande alegria Nasceu hoje para vós O Salvador do Universo Aleluia Um menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia 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 em sua boca e espadas de dois gumes em sua mão para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes para aplicar-lhes a sentença já escrita eis a glória para todos os seus santos glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém um menino nasceu hoje para nós o seu nome é Deus forte aleluia aleluia naquele dia o povo do Senhor terá esplendor e glória E o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel Então, os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos, a saber Todos os destinados à vida em Jerusalém O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia A sua salvação, aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia Aleluia O coro dos anjos louvava cantando Glória a Deus nas alturas dos céus, aleluia Glória a Deus nas alturas dos céus, aleluia, aleluia Paz na terra aos homens, que Ele ama, aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante Dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O coro dos anjos louvava cantando Glória a Deus nas alturas dos céus Aleluia Aleluia Paz na terra aos homens Que Ele ama Aleluia Com humilde confiança Incloremos ao Cristo Senhor Que em sua graça apareceu a todos E digamos Senhor Tende piedade de nós Cristo Nascido do Pai Antes de todos os séculos Esplendor de sua glória Imagem de sua substância Imagem de sua substância Que tudo firmais na vossa palavra Que este dia Seja vivificado Por vosso Evangelho Senhor Tende piedade de nós Cristo Cristo Nascido neste mundo Quando veio a plenitude dos tempos Para salvar o gênero humano E libertar toda criatura Dai a todos a liberdade Senhor Senhor Tende piedade de nós Cristo Filho consubstancial ao Pai Gerado antes da aurora Nascido em Belém Para que se cumprisse a escritura Fazer brilhar na igreja A pobreza evangélica Senhor Senhor Tende piedade de nós Cristo Deus e homem Senhor e filho de Davi Segundo as escrituras Que Israel Vos reconheça Como seu Messias Senhor Tende piedade de nós Pai nosso Que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo poderoso Que estabelecestes o princípio E a plenitude de toda religião Na encarnação do vosso Filho Concedei que sejamos contados Entre os discípulos Daquele que é toda a salvação da humanidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor Nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém 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 Obrigado.